Acelerador É tudo, agora é moderno Modernidade, né? Novidade Daqui tá duro e grande Mas acho que é daqui mesmo, porque acelerador é daqui mesmo Mas tá fazendo o que aí, pai? E não é do acelerador da moto não, meu filho? O acelerador da moto? O acelerador, acelerador Não, o acelerador é isso aqui, pai Isso aqui é o que, pai? Isso aqui é o bio acelerador, pai Dá bio adubo de botar na planta É o bio acelerador, raiz de folha Que aqui é bio acelerador, raiz de folha Que aqui, pai, vai acelerar o crescimento das plantas Pra botar o fruto mais legado com a melhor qualidade, pai Pai, eu botei isso aqui na moto E aí botar adubo de paminota, não é andar no acelerador? Pai, é bio acelerador, dá bio adubo Pai, tá ficando piloto da cabeça, hein? Tá ficando o que, paminota? Pai, não conhece? Pai, não sabe o que aí? Não tem internet não, pai Pai, a bio adubo, pai É linda de venda de produtos Para as plantações, pai Ó, gente, isso aqui, gente É bio acelerador pra plantações Nem pra moto, né? Porque, pai, é meio bilhudo da cabeça Ó, gente, você vai encontrar na loja mais perto da sua cidade O bio acelerador da bio adubo, gente, ó Você vai melhorar a sua plantação Vai ter aquele ótimo crescimento Vai acelerar o crescimento da sua plantação E, pai, eu não meto a cabeça Isso aqui, pai, né? Nem acelerador de moto, não